sim gente, mas o problema todo é que a história de gasoduto da Azerbaijão eles estão tentando Azerbaijão Argélia, Nigéria Israel, Venezuela porque não dá conta você pegou, tirou o fornecimento russo e precisou fracionar com um monte de outros fornecedores, cada um com uma demanda foi uma cagada muito grande que a Europa fez se ela vai resolver isso ou não, não sei mas que não vai ser o mesmo preço, não vai cara não vai ser o mesmo preço como ela vai se virar não sei, se eles acham que está tudo certo eles tomaram a decisão exatamente a Rússia não está nem aí eu não estou sabendo da história de China cancelar o milho dos Estados Unidos, não eu não estou sabendo, não a gente, nessa altura do campeonato vocês levam o Prigozinha a sério dá para levar o que? o Prigozinha ele serve para dar audiência para essas emissoras aí cara, que gostam dele essas emissoras vagabunda não tem assunto vamos ver o que o Prigozinha falou ele coloca aí porra, aí beleza dá audiência, dá like, canal de moleque essas coisas, ele não fala coisa com coisa ele não é uma pessoa crível, né ele não é uma pessoa que você leva em consideração na hora da análise qualquer analista sério já descartou esse cara eu não levo em consideração o que ele fala, gente sinceramente, eu não levo ele não é uma pessoa séria, né eu não sei se é intencional ou não mas eu não posso levar a sério o que esse cara fala é, os F16 vão ser o Game Changer é, gente se o que está acontecendo na Europa for parte do Reset é para resetar a Europa viu, gente o negócio não está bom, não eu não sei se é intencional eu não sei se é intencional eu não sei se é intencional eu não sei se é intencional